Música Por alcançar o reino de luz Todo o que crer e for batizar Salvo será a vaga do Senhor Mas quem não crer já é condenado Por desprezar o seu Salvador Não mais duvides, este é o caminho Nele o primeiro passo vai dar Com alegria segue o destino Que o Salvador deveu traçar Todo o que crer e for batizar Salvo será a vaga do Senhor Mas quem não crer já é condenado Por desprezar o seu Salvador E o batismo é secretário Para o mundo renunciar Sendo por Cristo regenerado Em seu caminho pode andar Todo o que crer e for batizar Salvo será a vaga do Senhor Mas quem não crer já é condenado Por desprezar o seu Salvador Um homem chegou Se a Cristo Senhor E dizem que o Senhor E dizem que o mestre és vivo de Deus E por aí respondeu Com o teu livro bom pedido Com os conselhos de Deus Terás que renascer Terás que renascer Sem que eles entraram nas moradas de Deus Terás que renascer Da água e do Espírito Da água e do Espírito Quem não nascer Jamais poderá ver no meio dos céus E nem entrará nele para viver Jamais verá a Deus Terás que renascer Terás que renascer Terás que renascer Se quer aceitar nas moradas de Deus Terás que renascer Quem crê no unigênico Filho de Deus Já vivem Já viveu A condenação Já viveu Estarás E a eternidade Na glória dos céus O Cristo gozará Terás que renascer Terás que renascer Se queres entrar Nas moradas de Deus Terás que vir a ser